O que é isso, hein? Lindo, 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 lindo. Rio de Janeiro, povo carioca, São os olímpicos por natureza. Caramba! Tá aí, gostei! A Rônia da Línea! Eu te vi, escola do meu coração, de vocês todos. Teve aí, escura na língua, caramba! Ô, chora! Acenda essa gela, família e surreira, Pedanha de ouro pro nosso lugar. É tempo da massa, é fé e da ânsia. O jogo que eu vou fazer, acenda essa gela, Família e surreira, pedanha de ouro pro nosso lugar. É tempo da massa, cantei na graça. O jogo! O jogo já vai começar. Ô, meu rio, esse é o meu rio. Corada da felicidade, Seja bem-vindo, fica bom tarde, Até os meus discípulos, Corada da felicidade, É duvido! É duvido! E anunciando o lindo dia, O azuleiro brilhando, E o povo recorrendo de alegria. Sou carioca, ninguém tem o meu chingado, Esse jeito de escolado é muito atentação. Quarenta graus! Quarenta graus e eu sou, Gente bonita, contorado, Quem amou? Aquele abraço que eu quero ficar, É nessa que eu vou, Quem nadar nas águas da minha paixão, Tá preparado pra ganhar meu coração, Gente bonita, contorado, Quem amou? Aquele abraço que eu quero ficar, É nessa que eu vou, Quem nadar nas águas da minha paixão, Tá preparado pra ganhar meu coração, E eu posso voar. Caribe é dez, A natureza é a governar, Quanta beleza pra se ativar. Prova de câmera é esporte, Aço de abrigo bate, De circo vencedor, Deu pra crescou. Vai ter um brilho no ar, Curtir os meus inimigos, Eu sou isso! O meu sorriso é o show, E quem chegou se amagou, Agora quer dizer, O meu sorriso é o show, E quem chegou se amagou, Agora quer dizer, Acende, 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 O meu sorriso é o show, É o meu sorriso é o meu sorriso, Agora é o meu sorriso é o meu sorriso, É o seu sorriso é o seu sonho, É o seu sonho, É o seu sonho, E o povo tem honrando de alegria, Sou caraca, sou caraca que eu tenho que ligar Esse cheiro de coragem é muito mais minha paixão Agora, 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 meu Deus do céu Cheio de bonita, vou chorar Que nem amor, meu Deus do céu Isso aí, amarela, isso aí, amarela Balança, balança, balança A minha paixão está preparada pra ganhar meu coração Cheio de bonita, vou chorar Que nem amor, meu Deus do céu É dessa que eu sou, cheio de bonita A minha paixão está preparada pra ganhar meu coração Posso voar, alimentar, a beleza, vou tentar Bota a beleza, a classe antiga Vou praticar, vou praticar, vou praticar Vou praticar, meu esporte Mas o Davi não bate E se eu moro, vencedor Deus já pensou Vem ver o brilho, eu vou voar Por isso não se misturar O meu sorriso, me deixou, chamar a mão E se eu moro, venha, 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 venha O meu sorriso, me deixou, chamar a mão Agora que é pequeno Acenda essa chama, família suena Vem ver a de ouro Vem ver a de ouro É o tempo da vossa E a terra e da raça Os jogos da vossa Acenda essa chama, família suena Vem ver a de ouro E o nosso lugar É o tempo da vossa E a terra e da raça Os jogos da vossa Acenda essa chama, família suena Vem ver a de ouro É o tempo da vossa E a terra e da raça Eu te disse Os jogos da vossa Esse é o meu rio Esse é o meu rio Segura, marimba Caramba! Tá aí! Gostei! Morada da felicidade Eu te disse E aí, meu mané! Que isso, hein? Lindo, 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 lindo Rio de Janeiro Povo carioca São os olímpicos por natureza Caramba! Tá aí! Gostei! Arranha da rima! Eu te disse Escola do meu coração De vocês todos Escola a rima! Caramba! Ô, chora! Acenda essa chama, família suena Vem ver a de ouro Com o nosso lugar É tempo da massa É fé e da raça O jogo que eu vou fazer Acenda essa chama Vanírio suena Vem ver a de ouro